FAMÍLIA, TAMO JUNTOS, TAMO MISTURADO! Hoje é o top rações que reduzem a queda de pelo do teu cão. E vou dizer mais, é incrível como funciona. Mas a ideia aqui é trazer rações normais, não aquelas rações que tu paga uma fortuna por serem pra pele sensível, pra isso, praquilo. Rações naturalmente que são fortes e que não deixam o pelo do cão cair. Que tem qualidade, que tem o resultado mais rápido. Ou seja, tu começa a dar pro cachorro e já começa a ver que o pelo começa a não cair mais. Tá cansado de ver teu cachorro caindo pelo, tu já fez mil e uma coisa e não sabe o que fazer mais? Troca de ração e o pelo tá sempre caindo? Então esse top vai te ajudar. E o melhor de tudo, é pra todos os bolsos e todos os gostos. Eu vou te falar desde a super prêmio com proposta natural até a ração premium. Então você vai achar aqui uma boa ração que não vai cair o pelo do teu cachorro. Pode ter certeza. Esse top vai te ajudar. Então eu já vou te pedir, compartilhe esse vídeo pra ajudar mais pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E deixa o like porque eu não sou patrocinado. Então essas rações que eu tô te indicando é porque eu comprei, eu usei e eu vi o resultado na prática. Não ganhei nada pra falar sobre elas. Por isso que o teu like é importante pra mim poder continuar trazendo novas rações. Te inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. A grana apertou? Tu tá tendo que diminuir o valor da ração que tu vai dar pro teu cão? Calma que eu tenho a solução pra você. Olha o nosso top de rações boas e baratas. Nesse vídeo tu vai achar uma ração top e não vai ter que gastar muito. Olha porque esse vídeo vai te ajudar. Então bora pro nosso vídeo de hoje. Uma coisa que eu quero te esclarecer. Todas as rações que eu vou falar aqui, tu vai poder ver ela no nosso canal. Então é só tu botar o nome da ração mais ensinador na barra de pesquisa do YouTube que tu vai achar ela. Porque são rações que eu testei, avaliei na prática. Mas professor, eu dei a ração que o senhor indicou e o pelo do cachorro continuou caindo. Mas meu amigo, então não é culpa da ração. O teu cachorro pode estar com vermes. Vermes fazem cair pelo. O teu cachorro pode estar com uma doença. Várias doenças que debilitam o cão vão fazer ele cair pelo. Ele também pode ser alérgico. Como assim, professor? Tem cães, você não vai acreditar, mas que são alérgicos, por exemplo, a frango. E a maioria das rações tem como componente de proteína animal o frango. Então, você não adianta nada trocar, trocar de ração se ela continuar tendo frango. Então eu vou te dar uma dica agora. Olha esse top aqui das rações hipoalergênicas. Ali tu vai entender tudo sobre alergia, tudo sobre o cachorro que às vezes não pode comer grão, comer carne, comer isso, comer aquilo. Esse vídeo vai te ajudar e vai te dar também dicas de rações que funcionam nesses casos. Sem falar que o ideal nesses casos é você levar também no veterinário. Se for uma doença, uma alergia para ele identificar direitinho. Professor, fala logo os top de rações que reduzem, que não dão queda de pelo no cachorro. Eu vou começar pelas rações super prêmio com uma proposta natural. E vou começar com uma ração que eu estou usando hoje. E eu nem trouxe o resultado para vocês ainda, oficial, mas tu já está tendo em primeira mão uma parte dele. Qual, professor? A ração Equilíbrio Adult Active. Olha ela nesse vídeo, o vídeo da compra. Família, eu estou dando para os cães aqui há um tempo e o resultado na pelagem está sendo excelente. Pelos brilhosos, bonitos e sem queda de pelo. E o melhor, ela não tem conservantes artificiais. Ah, professor, mas ela tem transgênico. Tudo bem, eu coloquei ela como natural, porque muita gente já não se importa da ração natural ter transgênico. Mas é verdade, ela tem transgênico. Agora vamos falar então das top rações super prêmio, sem transgênico e sem conservantes artificiais. E que tem como ingredientes, componentes mais próximos dos naturais possíveis e sem tanto processamento. Qual, professor? Vou te falar as duas top de linha. Biofresh ND. Essas rações são surpreendentes. Biofresh ND são as rações mais tops do mercado, sem sobra de dúvida. Olha quem passou aqui, família. Vem cá, sobe. Sobe. Olha aqui, galera. Ah, garota. Olha como é que está o pelo, família. Está vendo? Agora deixa o pai fazer o vídeo, Triquinha. Por favor. Desce. Deu, deu. Vamos controlar a agitação do Malinois aqui. Vocês entendem, né, família? Quem gosta de cachorro é isso aí. Outra ração top de linha, que se tu der para o teu cão também não vai fazer ele ter queda de pelo, é a ração fórmula natural Fresh Meat. Não poderia deixar de falar da 4i Supreme, que dentre todas essas é a que tem melhor custo-benefício. Sem transgênico, sem conservantes artificiais BH e BHT, com uma proposta natural super prêmio, que custa praticamente a metade das outras e que tem um resultado fabuloso. Que também não deixa o pelo do cão cair. Uma ração até que a gente pode dizer forte. Com essas rações eu encerro a categoria super prêmio com uma proposta natural. Agora vamos falar da categoria super prêmio. Tem uma ração, família, que me surpreendeu demais, demais, demais. Que foi a ração Purina One. Isso mesmo. Ela promete que em 21 dias o pelo do cachorro vai estar bonito, brilhosos, a olhos vistos. Ou seja, resultável visível. Foi verdade ou não foi? Foi mesmo, família. Em 21 dias, até um pouquinho antes, o pelo do cachorro estava espelhado, estava bonito, estava macio, estava hidratado e estava sem queda. Está ganhando quanto, professor? Nem um centavo. Paguei toda a ração e não me deram um grão. Por isso que eu mereço aquele like. E já compartilha para ajudar mais gente. Então a Purina One é uma ração que com certeza vai reduzir a queda de pelo do teu cão. Ou melhor, ele não vai ter queda ao comer essa ração. A Proplan também é uma ração que eu considero forte e muito boa nesse quesito. Então se tu der Proplan, a probabilidade do cachorro cair pelo é mínima. Ela é cara, é. Mas é muito boa. Agora um detalhe. Ela é uma ração forte mesmo. Se você exagerar na dose da ração diária, ele pode ter fezes moles. Anota esse detalhe. A ração Premier, Taja Vermelha Raças Grandes, também me surpreendeu. Eu dei aqui para os cães e não houve queda de pelo. Ela é uma ração um pouco mais barata que as anteriores e vale muito a pena. A Frost LB. Essa ração, meu amigo, também eu considero uma excelente ração. Se tu der pro teu cão, ele não vai ter queda de pelo. O detalhe dela é que atualmente eu tenho achado ela muito cara pelo que ela oferece. Tu achá-la em promoção, ela é uma boa pedida. Vamos para a categoria Premium Especial. Na categoria Premium Especial, quem encabeça a nossa lista é a Grão Plus Gourmet. Uma ração sem transgênico, sem conservantes artificiais. A qualidade dela é super premium. Pronto, falei! Por isso que eu digo que ela tem um ótimo custo-benefício. O detalhe dela é que ela tem os grãos muito pequenos. Então se o teu cachorro é grande, tu vai sentir que ele vai mais engolir do que mastigar. Fica a dica e o aviso. Professor, não tem uma mais baratinha ainda? Claro que tem. Agora eu vou falar de duas Especial Dog que estão despontando pelo custo-benefício. Que é a Especial Dog Gold. Ela é excelente na categoria de Prêmio Especial e com certeza não vai trazer queda de pelo pro teu cão. Se tu tem um pouquinho mais, tu ainda pode investir na Especial Dog Ultralife. Porque na teoria, ela vai ter mais benefícios, mais plus, mais níveis. E também tem o resultado top de linha. Não basta só não cair pelo. Tem que deixar o cachorro bonito, bem disposto e principalmente com as fezes em boa qualidade. Para demonstrar que aquela ração está sendo bem processada, metabolizada pelo cão. Absorvida por ele. Vamos para uma categoria muito difícil de achar ração boa. Que é a categoria Prêmio. Anota as dicas que eu vou te dar agora. Se tu for comprar uma Prêmio, não compra Prêmio que tenha subprodutos de ave ou subprodutos de frango. Então quando tu vê Prêmio com farinha de subproduto de ave e farinha de subproduto do frango, tu marca como um X e foge. Procura as Prêmios que tem pelo menos farinha de vísceras de aves. Se tu encontrar farinha de vísceras de aves na Prêmio, é meio caminho andado para te ter uma boa Prêmio aí na tua casa. Anota a dica do professor que eu estou te dando os caminhos das pedras. Compartilha e eu acho que eu mereço o like, né família? E essa categoria é complicada por quê? Porque geralmente ela faz cair o pelo. E eu vou te dar agora opções certeiras. E quais são, professor? Alcanes Prêmio. Família, essa é uma das melhores prêmios do mercado. E não deixa o pelo do cão caindo. O pelo fica até bonito. Junto com ela, eu vou te falar a Especial Dog Plus. Lançamento que tem feito muito sucesso. E por que tanto sucesso? Porque ela é boa e barata. Digamos assim. Outra ração que eu vou te indicar é a ração Poli Premium. Ela vem numa embalagem de alumínio, mas tem o detalhe dela. A palatabilidade dela é mediana. Dessas prêmios, professor, qual que tem mais palatabilidade? Especial Dog Gold, com certeza. Agora vamos falar na categoria econômica estándar. Família, essa categoria não tem ração para mim te indicar. Infelizmente, geralmente são rações com corante, são rações com baixo custo, de baixa qualidade, com ingredientes de baixíssima digestibilidade. Quando o cachorro come e não tem nutriente, o que que acontece? Ele tenta nutrir o principal das suas funções orgânicas, para te poder entender. Só depois dele nutrir o essencial para a vida dele, é que ele vai pegar as extremidades, vai enviar nutriente para as extremidades, como a pele, a unha. Compreendeu? Por isso que quando tu dá uma ração fraca, ruim, não há nutrientes que possam nutrir o pelo, as unhas. O organismo pega todos os nutrientes que tem e nutre o essencial para a vida. Por isso que a gente chama essa ração de combate. Como assim combate, professor? Porque ela é só para manter a subsistência do cachorro. O cachorro sobreviver, mas não vai ficar bonito, não vai ficar bem disposto, não vai ficar com as fezes ok. Pronto, falei. Por isso que eu digo, combatendo o grande mito das indústrias das rações. Toda ração é completa e balanceada. Da onde, família? Tu vive na Disneylândia? Nem toda ração é completa e balanceada. Se fosse assim, toda e qualquer ração, as fezes sairiam ok. O cachorro ficaria com uma pelagem linda e maravilhosa. O certo é perguntar, qual ração que é completa e balanceada? Com certeza uma super premia que tu pagou o olho da cara é completa e balanceada. Agora aquela estanda cheia de corante, exposta ao sol, a umidade, a tudo, seca que é uma pedra. Tu acha que ela é completa e balanceada? Claro que não. Pronto, falei. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então bora compartilhar pra ajudar mais gente. E deixa aquele like pra mim poder trazer sempre vídeos sem ser patrocinado pra você. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.